Pessoal, notícia muito urgente. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro acabou de subir o tom com Alexandre de Moraes dentro do Supremo Tribunal Federal. Os advogados de defesa do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, no caso das joias, solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes acesso imediato e integral aos depoimentos que foram prestados à Polícia Federal no âmbito do inquérito nesta quinta-feira 31. Em documento que foi obtido pela colunista Júlia Dualib do Portal G1, a defesa afirma ser indubitável que os termos de declaração de oitiva já realizadas constituem elementos já efetivamente documentados, tornando-se assim imperiosa a concessão de acesso imediato a esses documentos. Abre aspas, diante do significativo progresso das investigações, notadamente com a obtenção de depoimentos cruciais ocorridos ontem, requerce autorização para a atualização dos autos, permitindo acesso integral aos termos de declarações relativos às oitivas realizadas em 31 de agosto de 2023. Diz o texto dos advogados. Então, Bolsonaro e Michele depuseram nesta quinta, simultaneamente, a outros convocados. São eles, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, Mauro Cid, seu pai, o general Mauro Lorena Cid, os advogados, Frederico Isef e Fábio Van Garden, e os ex-assessores, Marcelo Câmara e Osmar Krivelat. Então, pessoal, Bolsonaro e Michele pedem acesso a depoimentos dado a PF.